Olá, amadinhas, meninas também que acompanham aqui o canal! Olha o tamanho do meu recebido, quase do meu tamanho, minha gente, ó! Oiê, amadinhas do meu Tum Tum! E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tão bem mesmo? Menina, vamos que vamos pra mais um vídeo. Espero que sejam bem, se não tiver, olha, tenha fé em Deus que der tudo certo no final, viu? No vídeo de hoje, eu vim abrir uma caixa do meu tamanho que eu recebi. Minha tia me enviou uma caixa com vários lookinhos, porque ela é dessas também. Monta os looks dela top zero, nós garimpa no bazar, e ela me mandou aqui um monte de coisa que eu vou abrir junto com vocês, vamos conferir juntas. Ela mandou pra mim, pro meu irmão, pra minha prima, cada um com sua caixinha, com seu nome, minha gente, ó! Tá aqui, ó! Meu nome, a querida! Então, vamos abrir juntas, porque eu já quero conferir tudo que ela mandou. Quero vestir, porque eu lembro quando eu era pequena, que ela veio aqui, ó, tem muitos anos que eu vi ela. Ela mora em São Paulo. Eu falei, tia, a senhora arrasa nos looks, que ela botava aqueles, sobretudo, aquelas botonas, looks, toda linda. Aí, eu herdei isso dela, né? A modinha. Um pouco de moda, eu gosto. Então, bora lá conferir o lançamento que eu estava fazendo lá pras sandálias de luxo. Acompanha a minha loja, tá? Se você ainda não adquiriu suas sandálias de luxo, eu vim pra todo o Brasil. Olha que perfeita! Um luxo, meu amor! Ai, e o calor, e como é que tá? Porque aqui tá quente, viu? Nossa, que aqui o calor tá daquele jeito. Tudo bem. Tem que ter aqui a bolsa. Olha a minha etiqueta, menina. Olha. Uma bolsa. Calça. Olha. Calça jeans. Sempre bom. Shortinho. Pra vestir em casa. Bem de boa, de levinho. Camisa social pra montar aquele look top. Azul marinho, minha gente. Aqui eu já imagino com os acessórios. Calça jeans. Fica top, menina. A gente bota no corpo, né? Aham. Ó. Outra calça também. Dá pra montar vários looks top. Aqui tem mais. Calça social. Ó. Ainda tá com coisa de etiqueta, menina. Bem que linda. Minha gente, no corpo fica tudo. Quem quer vídeo de fotinhas, quem quer vídeo de looks, já me fala aí, tá? Olha essa aqui também. Que maravilha. Ó. Show de bola essas calças assim. No corpo fica que você vê. Com certeza vai ter que ter vídeo de meu corpo, minha gente. Com certeza. Essas calças são maravilhosas pra montar os lookzinhos top. Ai, eu amo. Ó. Essa boca aberta aqui, ó. Fica show. Eu que sou baixinha, menina. Valoriza demais. Fica top. Quando você monta um look, bota o blazer. Amo. Mais uma. Linda. Uma de cada cor, por favor. Tia, eu tô amando as peças, viu? Gratidão. Vou montar vários looks lindos. Já vou esvaziar o guarda-roupa. Já vou tirar um bocado de roupa já pra doação. Porque já chegou muita roupa. Top. Vamos lá. Que a caixa é grande, minha filha. Já tem coisa aqui embaixo, viu? Ó, blusinha básica. Blusinha linda também, viu? Toda trabalhada na renda, ó. Top. Você amarra aqui, fica aquele croppedzinho show. Amei. Aí aqui tem coletinho jeans, minha gente. Massa. Pra vestir com vestido. Dá super certo. Show de bola. Ó. Todo trabalhado. Gostei. Tem um negócio aqui, ó. Um plástico. Ah. Um sapato. Ai, meu Deus. Um sapato todo empaladinho. E a rata, minha grande. É, ela. Novinho, minha gente. Não é pra isso. Olha que luxo. Precinho. Que tal, menina? Amei. 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 Obrigada. Deus me ameçoe, minha irmã. Ai, meu Deus. Olha o blazer azul. Minha gente. Que blazer chique, minha irmã. Olha. Eita. Chegando de fim. Ô, gente. Vamos sair. Olha que blazer poderoso. Menina. Top, viu, tia? Lindo. Ai. Vou arrasar os looks. Ai, meu Deus. Me agradeci. Ai. Mais uma. Calça jeans. Lembrando, minha gente. Que o que não for servir em mim também já vai pra doação, né? Que eu não vou ficar aqui, que eu não vou usar, né, tia? Minha tia falou que você não for usar, que não é você, você dá pra doação. Ai, que tudo como é bom, né? O Renoval vai dar roupa. Olha. Essa aqui jeans. Top. Aí é melhor, né? Ai, meu Deus. Uma sainha de periguete. Short e saia, minha irmã. Top. Linda de bonita. Não, só tem a surpresa. Tem o outro lado e só tem a surpresa. Meu Deus. Uma bolsa cheia que tá aí com as reuniões empresárias. Minha irmã. Eu amei. Vou arrasar. Gente, que massa, tia. Obrigada. Olha, minha gente, toda bem dividida. Ai, que tudo. Tô muito cheia. Olha. Dá pra usar aqui pro carteiro. Ah, que tudo. Ai, eu amei. Ai, esse da zagueira é uma massa. Tá aqui, minha irmã. Tentando puxar. Ai, meu Deus. Que linda. Olha, uma branquinha. Com detalhes em botão. Show de boa. Dá pra montar já um look babadeiro. Com esse chão aqui, ó. Show. Então, vamos lá. Tem a roupa. Mais um sozinho. Ai, minha gente. Ai, uma jaqueta. Uma jaquetinha. Que linda. Azul também. Perfeita. Arrasou. Olha. Só pra essa linda. Olha, eu tô do banho dizendo. Ai, meu Deus. Que chique. Que mulher. Todo forrado. Um luxo, minha filha. Olha. Eita. Com aqueles look rosa que eu gosto. Show. Amei. Lindo, lindo. Olha. Que chiqueza, viu? Top. Amei. Nossa. Obrigada. Obrigada, tia. E agora tá vindo o tempo frio, né? E tá calor. Mas aí vem o frio. Quando chegar junho, vem aquele friozinho gostoso. Aí é top pra gente montar o zincozinho assim. Eu amo. Vou puxar aqui mais um boquinho. Ai, meu Deus. Um hobby novo, minha gente. Rosinha. Que dá pra vocês verem. Mas é um rosinha. Bem clarinho. Quando mais linda. Amei. Aqui tem o que aqui, minha gente. Aqui é um vestidinho de biriguete. Top. Menina. Puxa aqui do lado. Volta bem por cima. Amei. No corpo, minha gente. Porque a gente valoriza. Não é que a gente vê. Olha só. Tudo de uma, gente. Já tá subindo. Ainda não puxei nem metade das coisas aqui, viu? Vamos usar com mais um saco surpresa. Tchã, tchã, tchã. Mais uma blusinha. Olha aquela preta. Não pode faltar no guarda-roupa. Você bota com sutiã. Menina, que top. Olha como ela é, minha gente. Chique de doer. Eita. Top. Preciso ir para os lugares novos com meus looks. Na renda se tratarem. Oh, resgna, minha gente. Eu não tô amando, não, né? Eu tô amando muito. Ai, meu pai. Que serpou. Você tem que passar as roupas. Olha. Uma blusinha linda. Ó. Ninguém fica um vestido, né? Porque eu esqueci do terceiro. Olha, menina. Eu só achei que aqui ninha vestida. Você não vai entender. Amei. Show de boa. Homem. Nem amo. Amei demais. Tá show. Ó. Mais uma blusinha. Olha. Pega um shortinho jeans aqui. Fica show. Eita, que eu tô amando. Short swag. Ó. Tecido bem bom. Ótimo. Aí aqui tem o quê? Uma teça rosa. Uma teça rosa. Uma saúl. Ai, que linda, minha gente. Ó. Bem chique. Vou ficar aqui bem em cima. A social também, tá? Top. Eu amo a roupa social. Tá bem chique. Mais uma camisa. Tipo jeans. Ó. Eu vou arrasar. Mais uma. Camisa social. Outra. Mais uma camisa. Ó. Essa blusa. Show de boa. Pra emalhar, menina. Bota aqui em cima do look. Já foi. Essa já tchau. Ah. Essas camisas. Show. Menina. Tecido maravilhoso, minha mãe. Que ótimo. Amei, tia. Show. Aí, aqui temos um vestidinho básico. Ai, eu amo vestidinho básico. Perfeito. Ai, show de dólar. Gosto muito. Mais uma blusa branca. Vamos. Mais um saco surpresa. Minha gente do céu. Olha que luxo, mulher. Aí, o Ibra César. Ela tá aqui só o trailer, gente. Olha que show de bola. Gostei, viu? Aquela bolsinha top. Chique, minha filha. Que é chique. Toda trabalhando detalhe dourado. Ó. Correntinha. Menina, que show. Amei, tia. Ainda tem aqui, ó. Os negócios dos preços, viu? Porque os vasais de São Paulo é diferenciado, meu amor. Brinks. Ainda tem muita coisa que você não tem nem noção. Gente, mais um vestidinho. Aquele vestidinho top. Aquele vestidinho assim, bem enjoada. Gente, quem é um vestido e uma camisota? E a mulher me diz aí. E eu saio pra rua com ele, viu? Ai, que lindo. Eu acho que é uma camisota. Mas tá top, viu? Mais uma tecinha rosa. Ai, meu Deus. Que linda. Olha, minha gente. Que fofinha. Oh, meu Deus. Tá nua, menina. Do jeito que eu amo. Show. Preciso comprar um sutiãs bem lindo pra colocar com essas blusas fininhas. Porque elas são top. Amei. Ai, aqui tem mais uma. Ó, uma camisolinha diferente. Amei esse lady. Show. Amei. Mais uma blusa. Minha gente, essa peça top. Apaixonada. Cora, cores diversificadas. Muita cor linda. Branquinha. Nunca pode faltar, né? Aí aqui, já imagina. Você bota uma blusa básica, um short giz, uma calça. Vem com os acessórios. Porque os acessórios são tudo, né? Pra compor os looks, né? Eu amo compor look. Pensa. Aqui temos o quê? Uma bata. Ai, que linda. Uma batinha, ó. Show. E ela amada as costas, minha filha. Ai, que fofa. Linda. Amei. Bota um shortinho. Aqui em mim fica um vestidinho, né? Que eu gosto. Aqui eu boto ela aqui. Olha. Bota um shortinhozinho. Menina, que é a raça. Você não está entendendo, não. Eu amo esse estilo de roupa assim. Show. Quando você bota no corpo aqui, você consegue entender. É assim falando. É bem difícil. Mas no corpo fica show de bola. Mais uma camisa, ó. Tipo jeans. Ó. Show. Tcham, 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 tcham. Deixa eu ver se tem mais um sapo surpresa aqui. Vou fechar uma peça jeans. Ah, meu Deus, querido. Gente. Ai, que eu quero vestir. Amei. 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 Gente, que topo que eu boto um cinto. Amei. Tem hora que tem em mim. Não ia estar lá. Espanha. Lá, você já abriu a caixa? Vê aí, Lais. Tem o que é dentro da caixa. Tu gostou, Lais? Mãe, mulher. Calma que eu estou dando na sandália. Ô, resenha. Ai, meu Deus. Que um negócio rosa. Ô, meu pai. Uma calça. Uma calça. Mãe. Uma calça, meu gente. Uma calça de rosa. Eita, meu. Eita, minha noite. Olhos de uma calça. Dança. Que topo. Já quero ver no cubo dos meus celulazinhos doente. Oh, se um não der, o outro dá, minha filha. Olha. Esse daqui é de saia. Show. Amei. Umas blusinhas. Show do dia a dia, né? Azul, clarinho. Eu gosto. Eu amo essas cores que a gente colo. Olha, as florzinhas. Linda. Ai, essa cor aqui também é maravilhosa. Verdinha. Uma camisetinha. Mas ainda tem essa rosa. Ai, meu coração. Blazer. Ai, meu, gente. Que lindo. Amei, tia. Obrigada. Ai. Eu tenho um pink e agora eu tenho um rosa bebê. Amei. Gente, que show de dólar. Ai, que lindo. Amei. Amei. Lindo. Lindo. Amei. Tops. Faz uma peça rosa. Show também, ó. Pra ir pra academia. Ai, que nossa. Gostei. Amei. Azei. Oi, que todo. Olha, minha gente. Ai, eu amei. Show. Hum, sorte, hein. Eu gostei. Bora ver no corpo. No corpo que a gente dá e pensa que é como vai ficar. Ai, mais uma brusinha. Show de bola. Amanhã não, amanhã é o que é pro treino. Ai, ok. Um vestidinho básico. Tops. Uma brusa já em crema de sanju. Amei. Ai, aqui temos... Tchã, tchã, tchã. Puxei aqui, minha gente, ó. Mais uma surpresa. Olha, um cinto. Um cinto da moda. Mulher, eu acho que é um cinto. Olha, muito seguro, né? Menina, só. Você bota o cartão aqui, vai dar uma linfina. Aí, volta o celular aqui, ó. Volta o celular. Amor, vamos no mercado. Pega lá. Eu vou abrir uma doce bem diferente com a Ana. E arrasou, menina. Que tia dessas. Olha. Uma blusinha básica, vermelha, de cetim. Aqui temos mais uma blusa. E viu? Eu amo. Ó, o vestidinho top. E aqui bota o pescoço. Eita, que tal e fraca da pele. Não, mulher, nem assim, não. O pescoço é aqui. E olha que linda, minha gente. O diferente é tudo, né? E é vídeo de look coleta aqui. 22 minutos já, né? De vídeo. Olha, mais uma blusa branca. Pra montar os looks. Olha que lindo esse detalhe aqui, bordado. Eu amo, né? Amei. Deixa eu achar que tem essas peças. Ainda tem mais. Ó, benção. Glória a Deus, né, minha gente? Glória a Deus. Mais uma branquinha com detalhes em rosa. Linda. Linda, linda de bonita. Amei. Branca. Ó. Branquinha da pé pro treino. Outras também pro treino. Camisetinha. Camisetinha. Camisetinha é vida, né? Não pode faltar. Mas um shortinho leve, ó. Pra vestir em casa. Amei. Esses shortinhos são top, gente. Olha, deixa eu puxar aqui essa surpresa. Tchá, tchá, tchá. Top. Olha que linda. Amei. Vai pra usar até como saída de praia. Que tudo. Neninho ficou vestido, né? Ficou lá super certo. Não até essa rosa pique. Um vestido. Gente, que lindo. Ai, quero. Ai, meu Deus. Acabou a camisa da costureira. Bora ver. Aperta aqui pra dar em mim. Corta aqui, mulher. Pra ficar do meu tamanho. Ai, que lindo. Ele é minha, gente. Quero ver no corpo, viu? Quero ver no corpo. Eita. Mais umas blusinhas básicas pro treino. Calma, não caiu. Vem cá. Ai, uma sainha social. Blusa social. Mais camisetinha. Vestido. Olha. Vestido? É. Vestido de lilás. Pra me diversificar a minha paleta de cores. Lindo. Ó. Amei. Olha. Top. Pro treino. Ah, de montar um look bem maravilhoso. Onde pra ir pro treino amanhã. Pode ser bem aquela calça. Eu falei. E veio. E uma dessas blusinhas. Aqui também mais uma blusa branca, ó. De manguinha também. Básica. Com calçadinhas. Um cintinho. Show de bola. Eu amo, minha gente. Ó. Que linda. Ó. Tá bonita. Uma batinha. Olha essa outra. Um croppedzinho. Amei. Linda. Mais um modelinho. Ó. Vai pro treino. Minha azar. Gostei. Passa aqui. Caiu. Mais uma blusinha pro treino. A gente. Veio uma bolsa. Com outra bolsa. Veio duas bolsas. Ó. Essas bolsinhas sem gravidez. Pra fechar, minha gente. Essas peças aqui. E acabou. Muitos looks. Menino do céu. Tia. Você arrasou, minha irmã. Encheu a caixa com força. Aqui, ó. Um vestidinho. Que pra ver que é um vestido, tá? Um vestidinho bem branco. Um alcinha, ó. Que nunca cai de moda. De gola, meu irmão. Você bota uma calça, um shortinho. Show. E aqui temos mais uma blusa social. Branco com um rosinha bem clarinho. Mais uma blusa pro treino. E pra fechar. Mais uma calça. E foi isso, minha gente. Ah, não. O último é esse. Uma bolsa. Que legal. Que legal. Será que não tá meia? Ah, já foi a minha bolha. Uma bolsa feita com roupa jeans. Ó. A estampa. Que é a parte de calça. E as alças de calça. Bem lindo. Porque atividade é tudo, viu? Show. Olha. Aqui eu já vou botar a roupa pra doação aqui dentro. Quem ganhar, ela vai ganhar a bolsa. É isso, minha gente. Esses foram os meus presentões. Eu ganhei da minha tia. Olha o tanto de roupa. Menina, eu vou renovar meu guarda-roupa. Vou fazer a faxina no meu, né? Porque tem que fazer. Porque eu ganhei muita coisa linda. Muita coisa boa. Gratidão, minha tia. Que Deus te abençoe. E venho logo pra Bahia. A gente vai aproveitar bastante. Um cheiro. Fiquei com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.